Bom, ainda não tinha feito nenhum voozinho para mostrar como que é o Thundra Design, ele tem alguns bugs ainda, vocês vão perceber que, nossa, tem muito stutter enquanto a gente vai fazendo a reprodução aqui, porque eles fizeram uma aeronave que tem uma complexidade muito grande para você fazer configurações nela aqui, por exemplo, como trocar todo o painel para que você dinamicamente altere, por exemplo, todos os itens do painel de forma dinâmica, você pode arrastar cada um deles para a posição que você quer, aí a parte de peso e balanceamento também é dinâmica, conforme você vai mexendo na carga aqui, ele vai mostrando a carga sendo alterada aqui atrás, tudo isso é lindo, mas coloca uma complexidade na aeronave que é, para mim, sinceramente, desnecessária, fazendo com que a aeronave fique extremamente pesada para uso no dia a dia, então está quase que impossível de usar. Qualquer alteração que você faz aqui no sistema deixa a aeronave extremamente pesada, consumindo um nível gigantesco, principalmente de memória virtual, é um nível de complexidade com um equipamento que é tão simples que eles acabaram, sabe, dando um tiro no pé, fazendo uma coisa que realmente, talvez, será que seria tão necessário isso, esses detalhes visuais, para que a carga seja dinâmica, para que os painéis sejam dinâmicos, cara, muito mais fácil, ah, seleciona o painel tal, seleciona o painel X, seleciona o painel Y e ainda fica cheio de erros aqui, ó, quando se aproxima do painel os ícones somem, está vendo, são uma série de outras coisas que precisam ser corrigidas, mas vamos lá. Então, PO8, acessível para, control, lock, remove, parking brake, set, all switches, off, secret breakers, all in, static air, inertial, fuel tank selectors, ventilations e os dois aqui em cima. Chega a ser cansativo, sabe, o quanto dá de stutter, cara, ele trava o tempo todo, é quase que impossível de fazer um voo nele. Olha isso, umas travadas que a tela do VR simplesmente congela na minha cara aqui. Só ligar a bateria. Avionics, 1, 2. Vamos trocar a frequência aqui para pegar o ativo. 5901, ready to copy. 5901 is cleared to Sierra Bravo Michael, climb via the Evera 1A departure, with the CIDA transition, then as filed. Expect departure runway 1-0, maintain flight level 1-0-0, squawk 3460. 5901 is cleared to Sierra Bravo Michael, climb via the Evera 1A departure, with the CIDA transition, then as filed, maintain flight level 1-0-0. Deixa eu deixar carregada a pano aqui também. Proceder departure, frade no alpha, da pistão no 5, com transição e... Então, já pegamos a cópia. Off, off. No smoke, se eu tiver, se a gente deixar off, vamos fazer o ringer, ele tinha o CIDA reinjecionar. E vamos para o nosso brefim. Então, o aeronave está sem nenhum ETM1SR, sem nenhum NOTAM relevante, pelo que eu consultei aqui de Galeão. Nós só temos um fechamento de pista aqui, só que vai ser para o mês de agosto, que é só para o fechamento da pistão no 5, provavelmente para alguma coisa de evento. Maringá também está sem nada de NOTAMs para a nossa operação. De meteorologia, bem tranquilo também para esse lado aqui do rio. Nossa rota também está sem nenhuma descarga elétrica. Pelo que eu consultei aqui dos ventos, a gente vai ter só um vento mais de pro aqui, um pouco mais para o final da rota. Nuvens baixas, só que na região de São Paulo, o resto está bem tranquilo para a nossa operação. Nós vamos usar um 865 de torque. Vamos subir com um 865 também, sem limitação. Estamos quase com o peso máximo de decolagem. Vamos usar em torno de menos de mil metros de pistas para decolagem, usando os 20 graus aqui. Então, para a nossa operação de hoje, 5901, 28 pés aqui, o Charlie 208-605 HP. Estamos com um Kavok Mi20 aqui no Rio de Janeiro, está bem legal. Um 865 de torque para a subida e para o climb. Básica Inertia Normal, vamos decolar no Flap 10 para melhorar um pouquinho. Aqui eu só mudei, então agora vamos decolar no 5, como o vento está calmo, né? Já pegamos também a informação de destino e também a nossa alternativa. Estamos hoje no Oscar Zulu Alpha, 2335 com 49. Nosso manifesto de carga, então, para essa operação, vamos consumir praticamente mil quilos de combustível e a etapa tem mais de 3 horas, né? Distribuído, então, mais ou menos 600 quilos de carga. Está um total disponível de 216 quilos, se fosse necessário, abastecer a mais. Mas a gente já está com praticamente full tank aqui. Então, já está assinado aqui o manifesto. CX de decolagem 34, 32,5 de pouso. Posição que a gente está na pátio 5. A gente vai taxiar provavelmente até a Juliette, cruza aqui na Fox. Lá do outro lado, a gente segue na Bravo até o ponto de espera da Alpha. E aí a gente inicia a decolagem de lá. Saindo na Alpha, 500 pés aqui, curva esquerda para interceptar sem ir aqui de Nuxis. Vuruca e Nuxis, né? Evrade, o Grok. E aí sim, até Sidur lá na frente. Qualquer falha, então, antes da VR, a gente aborda com um Stop sobre a pista. Após 60, Stop ou Go, né? Dependendo da condição. E a gente só vai considerar Stop por Engine Fire, Engine Failure, Wind Tear e Aircraft and Safe to Fly. Qualquer falha que a gente tiver, já estando com o Flap 20, a gente mantém um Glide Speed de 85 nós e 95 nós, caso já estiver com o Flap Up. Before Start, então, é só ligar aqui. Pre-Flight Inspection Completed, Shocks and Covers Removed, Parking Brakes Set. Fuel Quantity, 2,200 Pounds. Down to the Line. 5901, Request Engine Start. 5901, Engine Start Approved. Autorizado, Suna. Clear Left and Clear Right. Avionics Off. Doors and Windows Closed. Peacons On. Fuel Bust On. Avionics Off. Fuel Tag Selectors Both. Emergence Power Level Normal. Power Level Idle. Propeller Control Level Full Forward. Fuel Condition Level Cut Off. Propeller Area Clear. Before Start Checklist Completed. Tô sem cronômetro aqui. Mas a gente vai de olho aqui, né? Aos 45 a gente dispara o Starter. Bem. Starter Energized. Inite Anono. NG, Oil Pressure, No Fuel Flow. TT, então. Fuel Flow Range. Monitor NG, Energy. 46% Starter saiu. O ITT nessa aeronave, ele condiz bem parecido, mas isso é uma vantagem do X-Plane, né? Você percebe que ele acaba sendo mais funcional do que nos outros simuladores, esse detalhe de TT. Starter Off. Fuel Bust Normal. Nossa, alguns suítes são bem ruins de usar aqui nesse avião. Inertia Separator. Calma de colar com 10 mesmo. Raider in Standby. Já acertado o Plan e aqui vai para Standby também. After Start Checklist. External Power Off. Fuel Bust Normal. Enunciator. Extinguished. Raider in Standby. Inertia Separator. Bypass. Stream Set. Altimeters. 1020 Set. After Start Checklist completed. Nós vamos decolar então com GPS. Já acertado aqui. Heading Bug na Prova. Estou bem funcional também em iluminação do painel. 5901 Request Taxi. 5901 Taxi to Runway 10 via Taxi Ways Foxtrot. Bravo. India. Kilo. November. Oscar. Hold Short Runway 33. And Runway 10. Taxi to Runway 10 via Taxi Ways Foxtrot. Sons tão bem legais. Um dos primeiros aviões que eu vi que o Beta funciona. Você traz aqui para trás, ó. Você consegue ouvir a dosagem do som do Beta, tá vendo? Bem legal isso daqui, funcional. Os freios também funcionam bem legal, assim, com relação à dosagem, né, de esquerdo e direito. Ele também é funcional também. Taxi Ways. Olha lá, vou colocar no Beta de novo, ó. Vai dosar a velocidade. Então, Brake Checked. Flight Controls, Checked. Flight Instruments, Checked. Before Kickoff Checklist. Briefing, Confirmed. Instruction Gauge, Checked. Flight Controls, Checked. Flight Instruments, Checked. Flaps, Ten, Set. Perfect, Tocos, Amedicine, Lights, On, Stable On. Clear. Impressiona mesmo, é só realmente a quantidade de Stutters, cara. Como, nossa, tá muito bizarro. Muito ruim mesmo. Quiseram inventar roda sem necessidade, sei lá. A aeronave consegue ser mais pesada com o Airbus da Tollys, por exemplo. Ou o próprio Zeebo, né, com a complexidade que ele já tá hoje, depois de tantos anos de desenvolvimento. A aeronave é muito pesado, pra rodar seis gouges aqui, sabe, é desnecessário, cara. Muito, muito pesado. Outra coisa que eu não gostei, que eu reclamei com o desenvolvedor, é isso daqui, né. O Inertion Separator, quando você puxa ele aqui, ele vem até aqui, mais ou menos. Ele vem até aqui atrás, sabe. E ele fica mais ou menos nesse ponto aqui, nesse atrás, ele fica quase paralelo ao Trim Wheel aqui. Tá muito esquisito, tipo, abre lado errado, tá vendo? Ele abre counterclockwise e vem pra trás. Também tá errado, mas obviamente isso são perfumarias, né. Ele tem o botão Togra aqui, né, que já configura o Flight Director com sete graus pra decolagem. Algumas aeronaves analógicas já tem esse recurso, nem todas tem. Quase ninguém simula, né, o som da ventilação funcionando aqui embaixo, tá vendo? Pelo menos lembrar desses sons aqui. Vamos lá, colocar no beta de novo. A disposição dos instrumentos que estão aqui também não tá igual do avião real. Lógico, existem variações, né, entre um avião e outro. Mas o carvan, esse lado aqui, pelo menos, eles são bem iguais em todos eles. Pra quem usa VR também, ele tem um erro muito grotesco, que assim, esses painéis aqui, as camadas de painel, elas não tão niveladas. Você vai perceber, por exemplo, essa linha aqui, ó, quando eu movimento de um lado pro outro, essa linha, ela tá entrando ou saindo do instrumento. Isso só é possível de ser visto quando a gente usa os dois olhos, na verdade, aqui, do realidade virtual, né? Por conta da... a gente ter visão com os dois olhos, né? Então você consegue perceber que tem uma série de coisas 3D no painel, que estão fora de posição, sabe? Ó, quando a gente acelera o motor, o reflexo do ITT é exatamente esse, ó. Ó, acelerei, ele dá um pico e começa a voltar pra estabilizar, tá vendo? Isso tá bem reproduzido, mas isso daqui é um efeito que acontece por conta do X-Plane, né? O X-Plane simula bem esses detalhes de física e temperatura, diferente dos outros simuladores. A parte externa não tem muitos detalhes, tipo, é a parte que menos importa pra minha aeronave. Tá bem reproduzida, não tem detalhes pra falar dela, mas que nem eu comentei, né? Podia ter deixado de lado esse frufru que eles quiseram colocar na parte interna, de coisas dinâmicas, de painel dinâmico, com uma série de coisas que poderiam ter dedicado mais na questão de performance. Dá pra melhorar muita coisa aqui, hein? A forma como você movimenta a Power Lever, ó, você consegue arrastar. Só de tocar nela e arrastar, né? Essas manetes aqui não tá dando pra fazer a mesma coisa, ó. Você tem que movimentar o seu pulso pra que ela movimente, pra você estar bem errado o movimento, o mapeamento dessa e dessa da Emergence. Deixa eu ver se essa daqui funciona. Funciona. A gente tinha testado antes também pra saber se ela tá operacional. Emergence Power Lever funciona. E aí o mapeamento dessa daqui também tá ao contrário. Você tem que saber mexer nela com cuidado pra não desligar o motor na hora que você vai decolar. só. Parking Break Set. Load Sof. Vamos só fazer os checks aqui então. Generator. Vamos só deixar a voltagem aqui, né? Então, pra Volt. VOLT, celular para 400 livros com o inercial fechado, GENERATOR TRIP, GENERATOR OFFSTANDO vai para 1, é para ter caído 1 VOLT e vamos dar um reset, não estou reparando cair 1 VOLT, deixa só ver se o GENERATOR está saindo da barra, OFF, 1 de novo volto aqui e fazer o OVER SPEED, isso daqui eles comentaram que está errado também se acelera o motor ele tem que dar 1.750 e mais ou menos 60 gRPM acelerando o motor ele está dando um pouquinho menos, mas isso é uma limitação explain também segundo o fabricante 5901, ready for departure 5901 Windsor light and variable cleared for takeoff, runway 15 6014, out flare on, after it released, lights coming on agora que está em high idle ele já começa meio que andar, então você tem que ficar atento com o uso do beta mesmo para diminuir a tração e load the line OFFER SPEED STANDO PARA TEST takeoff, runway 15, confirm, external lights on, radar on, transponding out, cabinage mixer, control, 5, push, inertial, separator, normal, key, condition, never high idle, for takeoff checklist completed vou usar uma estática aqui para poder mostrar para vocês os parâmetros de motor funcionando então a OTT vai dar aquele pico que eu comentei, a hélice já estabilizou, está vendo? então é bem correto também, ele acelera antes de dar mil libras de torque, ele já estabilizou a hélice completando o outro meu 5, Park Break Released takeoff 47 Speed Alive a reação de peso da aeronave você percebe que ela está realmente legal também, o tempo de aceleração está legal 60 knots proteção proteção performance de subida só está um pouquinho um pouquinho talvez esteja um pouquinho exagerada só com 85 knots aqui full peso ele não estaria acho que ele por estar nível do mar até daria vai perto de 1000 de torque então com 500 pés a gente já pode começar a ligurar acceleration altitude flaps up speed checked flaps up mais ou menos 100 aqui aprova para poder interceptar já e acelerando até 104 knots agora o 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 i o aqui De sons também o avião está bem legal Não dá para reclamar As cartas aqui no Rio são bem altas Limitantes Vou no Vorux aqui então A nossa aceleração vai ser a 5 mil E o Transition acho que lá perto de 8 mil 7 mil Transition E ajuda muito a aeronave É o contexto na qual ela está inserida O X-Plane por exemplo Você vai tendo perda de torque Está vendo durante a subida É bem pronunciada essa perda de torque Conforme você vai subindo A velocidade vai drenando Conforme você vai subindo também Toda a física na qual a aeronave está mergulhada Ajuda ela bastante a desenvolver De uma forma bem interessante Sabe no simulador Mas minha única vontade mesmo Era ter esse avião assim Cara, simples Só o painel Só os gauges aqui A performance que ela oferece Funcional Sem essas frescuras que eles quiseram colocar Que acabou ficando demais, sabe? Então, é nessa aí Está vendo bastante 15 nós As texturas estão legais Está faltando funcional Não são funcionais no CVs Algumas dimensões dentro da cabine Elas estão um pouco Mãezinhas, sabe? Mas Paciência, né? O que tem para hoje Principalmente com relação ao pedestal de manetes Aqui Ela está O tamanho O curso das manetes A forma como as manetes se movimentam Ela é bem diferente no avião Está bem Fora do padrão Isso daqui Fora esse inertion aqui Não tem nada a ver, né? Gratula de 5 graus aqui fora já Então o P2 está o hit Vai para 1 Vamos ver se eles fazem influência na operagem Ó, fazem Bem fechado lá embaixo No galinho Está dando uma limpada já Então a gente está passando aqui Em condição de Formação de gelo Já vamos provavelmente ficar acima da camada do 100 Aqui quando a gente liberar Mas aparentemente Está sem nada de formação de gelo Transition altitude Estão chegando em 0 grau Mas a gente vai ficar provavelmente fora da área de umidade Se a gente não conseguir livrar a camada do 100 A gente desce para o 80 Mantenha o 080 Estão chegando em 0 grau Então a gente vai ficar acima da camada do 100 A gente vai ficar acima da camada do 100 A gente vai ficar acima da camada do 100 A gente vai ficar acima da camada do 100 De 293 O consumo vai ser de 296 Aproximadamente 293 Então 1750 E 300 praticamente Consumo de 280 Está um pouquinho abaixo do normal geralmente Mas a velocidade indicada é mais ou menos essa mesmo Em torno de 130 Nossa Taxi lights City belts Vitor install rectifica 1 ainda E aí a gente vai tentando livrar o tempo todo Essas camadas aqui Para não ter formação de gelo Power set Cruiser RPM set Assim que a gente começar a preparação para tecida A gente volta com mais detalhes Então um abraço Até já Na meteorologia lá A gente está com cavoco agora 17 graus 1018 Está bem tranquilo A operação lá em Maringá Vamos descer com o flap 20 VRF de 90 nós A gente aproxima então 90 A gente está esperando chegar com 900 libras Uma hora e meia aí Até a gente necessário Se necessário alternar Que vai ser Londrina A meteorologia está show também lá E a gente estimando chegar com 650 libras Lá em Londrina Caso necessário Flap 20 para pouso Pista seca Lá nós temos só risco de pássaros Em Maringá Risco também de aviação geral E paraquedismo Temos todo o suporte lá Já entramos em contato com a frequência Lá para poder coordenar nossa chegada Pouso na 10 Então é ideal A gente vai fazer um circuito aqui para a esquerda Pousando na 10 Livrando a primeira direita Ideal de descida está aqui 500 pés Então a gente já inicia a descida do circuito de tráfego lá Vertical speed 500 pés por minuto Circuit de tráfego em 2800 pés lá 2800 Vertical speed Minus 500 Autos de restrição A gente tem 5300 aqui na MSA E aí a gente deixa até o circuito de tráfego de 2800 Vai ser uma aproximação visual Curvas à esquerda Pouso na pista 1 no 0 Caso remetido a gente segue direto Londrina Ou a gente faz ainda um outro circuito Para poder fazer o pouso aqui em Maringá E aí Após o pouso Levando a primeira esquerda lá Para ingresso à pátio Então descente a cristo Approach briefing Confirmo Taxi lights On Passenger signs on Minimamos então Como eu falei 5300 Descendo até o futuro Do circuito de tráfego de 2800 Down to the line Já temos o ajuste lá 1.18 Vamos ao ataque já Então transition level Set QNH QNH set Passa em 9300 Now Checked Below the line Altimeters 1.18 Set 1.18 Set Vitor stall hit Ainda estamos com 0 graus Sem umidade visível Vitor stall hit off Descent checklist completed Fazemos a redução E vou jogar a hélice toda a frente Para a gente poder Continuar na nossa descida 700 pass por minuto Só para encaixar no circuito A gente estava com bastante Vento de cauda na descida Já estamos visual Então vou só deixar o Reddingbug Force setado Na proa da pista Como vai ser o primeiro Pouso para a nave Eu não conheço muito bem A performance dela ainda A gente vem em paz Conservadora Um pouquinho mais aberto Aqui no circuito Perna da frente da 1.0 Perna da frente da 1.0 Tendo de cauda na descida Agora o Paranof Com o Paranof Estou achando a tendência de um nariz um pouco baixado demais Talvez o Flap esteja com muito lift aqui Então ele está dando Aeronautaria com uma atitude um pouco mais de nariz para cima aqui nessa condição Aeronautaria com uma atitude Aeronautaria com uma atitude Aeronautaria com uma atitude Feita de pedal é bem pouco pronunciada É só estou achando pelo peso que a gente está A gente está com praticamente 900 mil libras de combustível E full carga Estou achando só a atitude um pouquinho de nariz meio baixo para a aproximação Mas está legal Estou deixando ela baixar um pouquinho de 90 mesmo Para poder tocar com os trens principais primeiro Exatamente por conta disso Porque a gente está um pouquinho abaixo do peso normal Então você sente que ela está Pedindo uma velocidade menor mesmo na aproximação Agora eu vou deixar o motor do jeito que ele está aqui Até tocar o solo Eu estou vendo que ele está fazendo uma redução Vou deixar esse motor até tocar Colocar em beta Beta também é bem efetivo Colocar em beta O standard way power vai para off também Aqui o standard way power no up funciona, né? Diferente do blackstone Só o standard way power no up funciona, né? Diferente do blackstone Só o standard way power no up funciona, né? Não tem problema O standard way power no up funciona, né? Olha só o standard way power no up funciona After the flaps up The condition level low idle Trins neutrals Transponed Standby Radar OFF Ihertia Bypass Strouble OFF Standard way power OFF Ip2i STALL OFF com relação a as características de voo assim controlabilidade ele tá bem legal saber que dá para fazer pousos bem interessantes para a nave só a minha preocupação mesmo é realmente com a performance né eles podiam ter feito por exemplo todas essas configurações por exemplo o painel por ele ser dinâmico né que nem eu comentei com vocês ele permite que a gente faça alterações live assim sabe você vai e faz alterações modifica o painel durante o voo mas ninguém modifica o painel durante o voo eles podiam ter feito um sistema de edição de painel por exemplo você edita o painel e aí entra no avião e não assim ah eu vou colocar o radar aqui para baixo agora durante o voo para não interagir essas coisas de interação de troca de painel durante o voo entendeu a vou alterar o altímetro posição cara ninguém faz isso você entra no avião e voa então eles podiam ter criado uma forma de você editar o painel fora do simulador aí você edita o painel como você quer e aí sim depois eu fiz de editado você vem entra aqui e faz o voo e aí o óleo vai retornar tudo né para o cubo da hélice esse parte a gente vem e tira ela de bandeirada para frente o off a e você o ouro e depois off eu vou ver o link's off o alice parada ela vai para o forward novamente ela não pode mover né ela tem que ficar parada assim mesmo, sem sair da posição forward, off, só ver se o alarme de seletores funciona bonitinho, off, parking, field tank selectors off, beacon off, seat belts off, field bus off, parking breaking trucks on, parking checklist completed, para vocês terem ideia da complexidade que eles fizeram criar nessa aeronave, vou mostrar para vocês aqui agora, porque eu não consegui mostrar antes, porque ele travaria completamente se eu fizesse isso que eu vou fazer agora, mas ó, eles criaram até um G1000, cara, eles criaram uma aeronave G1000 para colocar um painel G1000 também disponível na linha de aviônicos, alguém sem consciência em voo vai ficar fazendo isso, entendeu, por exemplo assim, ah, aqui ó, enable 3D panel dynamic, vou mudar isso daqui de posição, por exemplo, ninguém vai ficar fazendo isso gente, tá vendo, olha as opções, as possibilidades que existem, tá vendo, de você arrastar de um lado para o outro, de, entendeu, cara, ninguém vai voar e ao mesmo tempo ficar fazendo isso, então criaram uma máquina que é extremamente complexa, sem necessidade, sabe, porque eles podiam ter criado isso daqui fora do contexto de voo, né, você vai lá, edita o painel, aí você entra no simulador e voa, e não deixar isso daqui editável, tá, legal, colocar uma, um negócio que é novo no mercado, mas, cara, muito inútil, desculpa, mas muito inútil, e aí ó, vocês estão vendo, olha a quantidade de travadas, quando eu tento movimentar agora a aeronave, ó, vou desabilitar aqui a edição 3D do painel, né, mas olha a quantidade de stutters, cara, fica impossível de usar o painel, cara, é um negócio muito, muito surreal, porque, tá vendo, ó, olha como ele fica cheio de stutter depois que você mexe com alguma configuração do painel, ele fica muito pesado, porque ele destrói, assim, a memória virtual, né, porque você concorda comigo que por trás disso daqui, por exemplo, esse painel que a gente carregou aqui agora, ele já tá carregado na memória, você concorda comigo? Porque se você, em algum momento, consegue clicar aqui, por exemplo, pra mudar os presets dos painéis que estão aparecendo ali atrás, você concorda que esses painéis aqui, eles já estão carregados na memória e no background ali, então a aeronave fica muito mais pesada que um próprio Tolles, muito mais pesada que um próprio Zeebo, por conta disso, porque ele tem que carregar 3, 4 painéis no background aqui, enquanto você tá usando ou não, eles estão ali carregados, entendeu? Então acaba deixando o negócio pesado demais, sinceramente, foi a única coisa, assim, que realmente desanimou bastante aqui na questão da aeronave, mas enfim, é isso. Vou me entregue, vou salvar agora aqui pra FS Economy, é isso, era esse pra mostrar um pouquinho aí, um mini review aí, de como que é a operação desse painel. Promissor, mas que deviam ter feito de forma que nem eu comentei com vocês, né? Edição de painel fora do simulador e não aqui dentro. Um abraço aí pessoal, até a próxima.